Aqui no Jornal Guararapes, uma notícia não muito boa para o seu bolso, é que o preço do botijão de gás de cozinha teve mais um reajuste. De acordo com o Sindicato de Revendedores de Gás, aqui de Pernambuco, esse aumento é devido ao aumento dos custos das distribuidoras. A pintura com o preço do gás de cozinha desta distribuidora, localizada no bairro de Campo Grande, no Recife, foi feita ontem. R$ 95,00 é o atual preço do botijão para a retirada. Se for para a entrega, é R$ 100,00. No início da semana, o valor era outro. Dez dias atrás, a distribuidora passaram, um aumento referente ao descido da categoria deles, aumento de custos, eles repassam, não aumentam isso para as revendas. Então, ontem foi o último dia que a gente comprou com preço antigo, então hoje já comprou com preço novo, já teve que repassar. Teve um aumento em média de R$ 5,00, pode variar, aqui foi R$ 5,00 tanto para retirar como para entregar. Cinco anos atrás, o consumidor estava pagando em média R$ 69,00 por um botijão de gás comum. Hoje, o valor chega a ultrapassar os R$ 100,00. Só este ano, esta é a segunda vez que o preço é reajustado. Diante de tantos aumentos, fica impossível a gente não questionar o porquê. O aumento de agora é sobre o decídio coletivo, é o aumento salarial da categoria de quem trabalha com gás de cozinha. E os aumentos que tiveram anteriores reajustes foi da Petrobras, aí foi sobre o produto no país todo, aqui está sendo sobre o estado de Pernambuco. Vitor tem uma distribuidora de gás que atende a 55 bairros do Recife. Como ele ainda tinha botijão de estoque, o novo preço deve ser repassado aos clientes semana que vem. Um ajuste de 7 a 8% no valor já está de R$ 90,00 ou R$ 100,00 em alguns lugares, significa de R$ 7,00 a R$ 8,00 no produto. Então, impacta. Realmente, a gente tem que esclarecer ao consumidor. Tiago é dono deste espaço, que funciona como bar e pizzaria. Para dar conta da produção, são utilizados, em média, 5 botijões de gás por semana. Como o aumento foi recente, ele ainda não estava sabendo. A conta não fecha, né? Aí a gente tem que ficar com prejuízo, porque não tem como passar para o cliente. A gente tem que ficar com prejuízo mesmo, com o aumento desse gás. Não tem como repassar, porque não dá nem até questão de cardápio. Não dá para a gente estar mudando o cardápio toda hora, todo instante, porque é tudo um custo.